Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra galera da madrugada, gente Eu dei uma sumida por motivos de... Tava muito frio, tá muito frio e, gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu Tá tão frio, tão frio que os aquecedores daqui de casa pifaram Só tem um funcionando, que inclusive foi um que o vôzinho me emprestou Tá aqui no cantinho, aqui no quarto E então, tipo, minha casa tá muito fria O único local quentinho é o meu quarto Então, gente, vocês não têm noção Tipo, nesse exato momento eu tô fazendo sensação de menos quatro E é isso, gente, mas não dá pra fugir da realidade Tá voltando a semana que eu fiz nada Fiz nada, além das coisas da faculdade Esse final de semana eu só saí pra comer e fiquei em casa de preguicinha Porque tá muito frio, tipo, tá no ápice do inverno Essa semana aqui no Alabama Com previsão de tempestade de neve Mas tá com previsão de nevar hoje, mas eu acho que não vai nevar Então, o motivo do meu sumiço tá aí Tá no frio Faça chuva, faça sol Tem vídeo nesse canal, gente Mas quando tá muito frio, desculpa, não rolou E é isso Bora pra mais um vídeo? Tá no frio, desculpa, não rolou Cafezinho da manhã, gente Fiz pão com queijo derretido E fiz meu pré-treino também, gente E é isso, partiu Tomar café Tô me arrumando pra trabalhar, né Só que eu também tenho que fazer algumas coisas de casa Tipo, vou botar roupa pra lavar, gente Qualquer atividade que tá sendo feita fora do meu quarto Tá torturante por causa do frio que tá no restante da casa Olha, gente Não tem ninguém na rua, basicamente Porque a maioria dos trabalhos foram cancelados E escolas também A mulher que trabalha comigo me ligou 7h30 pra falar que ela não ia Porque ela mora 30 minutos do trabalho E simplesmente tá perigoso pegar a estrada Realmente já Tipo, na Interstate Na estrada principal Tem um impedimento de 25 carros Então tá muito perigoso Dirigir realmente Nessas condições Por isso que tá tudo cancelado A academia tá Não vai ter aquela aula de crossfit A academia em si tá fechada Só tá aberto o acesso 24 horas Pra quem quiser ir E é isso, gente Hoje tá bem perigoso Tá com previsão de nevar Tá Tipo Tá muito frio E tá chovendo Então acontece de algumas partes Da estrada congelar Então Eu tô indo pro trabalho Porque a gente vai ter que antecipar A folha de pagamento Pra hoje Porque amanhã O que cair no chão hoje Vai ficar congelado até amanhã Eu mal cheguei aqui no trabalho, gente Já estou apelando para o meu Pré-treino E vou comer, gente Duas tangerinas simplesmente Porque já bateu a fome Gente do céu A situação vai ficar tensa, tensa, tensa O meu colega de trabalho Acabou de falar que Provavelmente daqui a pouco O chefe vai pedir pra todo mundo ir pra casa Porque Como tá chovendo O que ficar no chão vai congelar Vai ficar impossível De dirigir Sem tipo o carro deslizar Então Todo mundo Vai ficar preso Até Tipo assim Vai Ah, vai Falta energia E Vamos ficar presos até Quarta-feira Em casa Então Senhor amado Não sei o que fazer Eu estou aqui Fazendo folha de pagamento Com previsão De ficar presa Simplesmente Não sei o que fazer E gente São 8 e 51 Consegui adiantar O negócio da folha de pagamento E estou indo pra casa Vai ser uma mulher Do departamento Porque sim Tipo Tem alguém da prefeitura Que faz a folha de pagamento De todo mundo Do corpo de bombeiros Quem faz Sou eu e a mulher Que trabalha comigo Minha amiga Minha colega de trabalho Quem for É Porque os turnos Mudam muito Porque Tem alguém específico Que faz pra polícia E pro corpo de bombeiros Porque o turno deles São bem Diferentes E é isso É ela que vai fazer Eu adiantei Tipo Dei toda a carga horária Do pessoal que trabalha aqui E ela que vai terminar Então Eles me liberaram Pra ir pra casa Por causa Do tempo Que está Piorando Gente Está tão frio Repara Olha A minha Nutella Congelou Tô tentando Gente O mundo caindo Eu tô botando Nutella aqui Que eu vou fazer Esquentar A Nutella E botar no morango Naquele wrap Tentando Gente Mas tá congelado Gente Ficou pronto Agora eu vou fechar Isso E comer Gente A Nutella Tá quentinha Porque Eu simplesmente Tive que esquentar Mas Fechou Gente Olha O nível Da tempestade Não dá pra ver Tinta Não dá pra ver Tinta Não dá pra ver Tinta Rolando Down a backwood Tennessee Byway With one arm On the wheel Hold my lover With the other A sweet Soft Southern thrill Worked hard All week Got a little Jingle On the Tennessee Saturday night Couldn't be better I'm together With my Dexy Landing Life Spend my dollar Parked in a harbor Needed Olha como tá Gente A situação Do carro Gelo aqui Gelo aqui Será que não tá frio Gente Gente Isso foi o que eu consegui gravar É só pra não sumir De vez De vez De vez Eu sei que eu tenho sumido Aqui do canal Mas Gente Tá muito frio Tô em casa Vendo o Netflix Tô presa dentro de casa Porque não tem Como sair Tá perigoso As estradas Tão perigosas E é isso Passamos só pra Dar um oi E Tá difícil vlogar esses dias A gente tá fazendo Menos de 17 agora Então É isso Um beijo Tchau 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 Tchau